Olá para todos, muito bem-vindos ao nosso canal As Três na Cozinha. Eu sou a Rejane e hoje eu trouxe uma opção muito boa para vocês. Está com vontade de comer uma comidinha quentinha, caseira, gostosa, mas não quer ter muito trabalho na cozinha? Então eu vou fazer com vocês uma refeição completa com carboidrato, proteína e legumes em uma panela só. Vamos comigo? Dando continuidade então. Eu falei para vocês que a gente ia fazer uma refeição em uma panela só. Vamos fazer. Vai ser um arroz com carne. Eu já deixei a panela aqui aquecendo, então vamos começar com os ingredientes. Deixei manteiga, já vou colocar aqui para ir derretendo. Eu gosto de usar manteiga porque além de dar uma cor muito linda, tanto na carne quanto no frango, ela já dá um sabor a mais também. Só que para não ter o perigo de queimar a manteiga, porque ela queima muito fácil, eu vou colocar um pouco de óleo junto. Colocando um pouco de óleo, o tempo de queima dela já retarda um pouco. Vamos deixar ela derreter bem. Eu quero que a panela fique bem quente, tá? Para na hora que a gente colocar a carne, ela já começar a fritar. Vamos entrar com a carne. Eu piquei aqui a carne em pedacinhos assim. Aqui eu usei uma carne mais molinha, alcatra, mas pode trabalhar com qualquer tipo de carne. Se for uma carne mais dura, coloca um amaciante de carne que já resolve também. Eu nem vou mexer muito na carne agora, porque quanto mais a gente mexe na carne, mais líquido ele vai soltando e demora mais até ela ficar no ponto que eu quero. Que é uma carne bem escurinha, bem douradinha e que a panela fique com aquele pretinho, né? Pretinho, entre aspas, né? Fique queimadinha, mas ali é que está o sabor da carne e do molho depois. Quando ela chegar no ponto, eu mostro para vocês. Mas enquanto isso, aproveita. Não é inscrito no canal ainda? Vem aqui embaixo, ativa o botãozinho das inscrições, ativa as notificações, que sempre estão vindo ótimas receitas no canal para vocês. Voltando então com a nossa carne, ela já fritou bem, secou aquele líquidozinho que dá da carne quando a gente coloca na panela. É esse ponto aqui que eu quero, então, tá? Ó, ficou a gordurinha, a carne está bem fritinha. Não faz mal porque ficou essa gordura aqui, ah, é muita gordura, mas nesse caso aqui eu vou usar ela para fritar a cebola. Então agora eu entro com a cebola picadinha. Esse prato aqui eu estou fazendo com carne, mas já fiz com frango, já fiz com calabresa, vai com o que tem na geladeira. A ideia é ser um prato rápido e que não suje muita louça, né? Que para quem cozinha a gente sabe que comer, cozinhar é muito bom, mas lavar, vamos combinar, que não é a melhor coisa do mundo. Eu vou deixar ela fritar aqui até ficar bem douradinha, depois a gente volta para dar continuidade. Cebola já está bem fritinha, deu uma murchada boa, deu uma caramelizada aqui junto com a carne. Agora a gente vai entrar com os outros ingredientes. Lembrando assim, esses ingredientes são do meu gosto pessoal, mas gosta de alho, gosta de coentro, que são temperos mais específicos, coloca o que agradar mais a vocês. Vamos entrar com os outros ingredientes, eu fiz então tomate picadinho, pimentão vermelho, vermelho, meio verde, né? Está meio indefinida a cor desse pimentão. Vou colocar um temperinho seco, temperinho verde, no caso aqui eu tenho cebolinha, salsinha e manjericão. Eu vou fazer assim, vou colocar uma parte agora e vou deixar uma parte para colocar no final. Desliguei e coloco, porque eu gosto de ver aquele verdinho bem fresquinho no prato ainda. Esse que a gente vai colocar aqui é mais para sabor e o outro é mais para o visual. Vamos colocar pimenta, pimenta do reino e sal. Aqui funciona assim, como a gente vai fazer tudo numa panela só, a gente vai colocar o arroz, depois eu vou entrar com o legume, pode até botar um pouquinho mais de sal do que a gente colocaria só para a carne, tá? Mas mesmo assim, coloca, mas depois a gente vai ajustando ainda. Olha que cor linda que já está. Se fosse só uma ensopadinha de carne, já parava por aqui. Mas daí precisaria outra panela para o arroz ou para o macarrão ou para cozinhar uma batatinha. Mas como a gente quer fazer tudo numa panela só, agora a gente entra com o arroz, tá? Direto aqui. Dá uma misturadinha primeiro aqui. E agora a gente vai entrar com a água. Eu já deixei a água quente. Pode ser com água fria? Pode. Esqueceu de colocar? Às vezes a gente esquece. Mas a água quente, ela já acelera o cozimento do arroz. A gente vai colocar a água até cobrir todo o arroz e a carne e ficar uns dois dedos acima. Ó, parece uma sopinha. Mas depois ele vai, o arroz vai cozinhando, vai absorvendo a água e vai absorvendo os sabores. Aqui eu nem, eu poderia provar já de novo aqui, mas eu nem vou provar, eu vou deixar e depois eu provo porque ainda tem que, esse caldo ainda tem que absorver os temperos, tá? Ó. Ai, mas o perfume já tá uma delícia. Então o que a gente vai fazer agora? Tampa a panela, deixa uma beiradinha aqui e vamos deixar cozinhar, tá? É o tempo do... Aí vai depender da potência do fogão de vocês, né? Esse arroz aqui que eu usei foi o parvorizado amarelo. Eu gosto dele que ele fica, ele fica mais soltinho, ele não fica tão unidos venceremos, né? Quanto o arroz branco. Mas uso o arroz da preferência. Gosto do arroz branco, uso o arroz branco. Só que eles têm um tempo um pouquinho diferente de cozimento. Então fica de olho. Vai dando uma provadinha. E depois eu vou mostrar esse arroz, ele não vai ficar um arroz sequinho. Ele vai ficar um arroz mais cremoso. Mas aí eu mostro o ponto e dou uma dica bem legal pra vocês. Vamos dar uma olhada no nosso arroz. Olha só. Vamos tirar aqui. Saiu um pouco o vapor. Olha que lindo que ele já tá. Aqui, ele não tá bom ainda, tá? Mas o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o legume. Eu tenho aqui brócolis. Eu cortei ele pequenininho. E o que que eu fiz? Eu só esquentei a água e dei um sustinho nele na água, tá? Só coloquei, ficou verdinho. Então ele ainda não tá totalmente cozido, tá? Ele ainda tá al dente. Por isso que eu deixei o arroz. Ó, como ele tá aqui, mais uns sete minutos, ele já tá no ponto. Então agora eu entro com o brócolis. Porque eu não quero que ele esteja totalmente mole, né? E que ele apareça ainda um pouco mais verdinho, tá? Olha que lindo. Aí aqui eu vou deixar mais uns sete minutinhos e depois eu venho finalizar. Passaram-se os cinco minutinhos que eu coloquei o brócolis. Ó, vocês estão vendo que ainda tem água, tá? Ah, mas não tem que secar a água do arroz? Nesse caso aqui não. Eu quero um arroz cremoso. A pessoa vai olhar e vai dizer assim, hum, risoto com arroz arbóreo, que deu bastante trabalho. Mas não é o caso. Foi bem rapidinho, vocês viram. Então, nesse ponto aqui, pelos dois motivos, né? Por esse que eu falei pra vocês, ficar um arroz cremoso bonito. E pelo outro motivo é que o arroz, ele continua cozinhando. Como ele tá quente aqui, então se a gente deixa ele chegar até no ponto limite, às vezes demora uns cinco minutinhos, dez pra colocar na mesa, ele já passou do ponto. Então, pra não acontecer isso, eu já vou finalizar ele ainda com um pouco de líquido. Mas não vou finalizar só assim. Eu vou colocar queijo. Aí vai ficar um arroz cremoso de verdade. Muita gente usa creme de leite no arroz aqui. Mas aqui, no caso, não quero deixar ele muito branquinho. Então eu vou colocar o queijo. Aqui eu tô usando o queijo mussarela. Vamos misturar. Já posso até desligar o fogão. Assim, como eu tô com essa margem aqui, ainda tá um pouquinho líquido, dá um tempinho. Se eu não tive tempo de arrumar a mesa, chamar o pessoal pra almoçar, a gente tem essa margenzinha. Olha, misturei o queijo. Olha que lindo que ele já ficou. Cremoso, com queijo. E por último, vamos entrar com o temperinho verde. Vou colocar aqui. Ele bem fresquinho. E vou deixar um pouquinho ainda pra fazer um visual no prato. Só misturar. Viu como já secou a água? Só nesse tempinho aqui que eu tô misturando o queijo. O próprio queijo já deu essa cremosidade. Mas o arroz ainda foi absorvendo o líquido. Eu vou pegar um prato aqui pra servir ele, tirar o fogão e mostrar pra vocês. Olha só que coisa mais linda. Vamos colocar aqui carne, pimentão, brócolis. Afeição completa de uma panela só. Agora vamos comer, né? Eu vou até segurar meu pratinho aqui. Tá quente, mas... Vou pegar uma carne. Olha o queijinho. Muito bom. Muito rápido. E uma panela suja. Parte melhor ainda. Uma panela e o prato de quem for comer. Isso é o sonho de quem faz comida. Espero que vocês tenham gostado da receita. Tá uma delícia. Tá quentinho. Façam aí na casa de vocês pro almoço, pra janta. É tudo de bom. Se gostaram, deixa um like pra gente, se inscreve no canal e ativa as notificações que logo, logo eu tô de volta com outra ótima receita pra vocês. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí